Que diabos tá fazendo aqui, hein? Esperando pra conversar com a senhora. Foi por isso que Reginaldo me trouxe na loja, né? Nada disso, dona Maria do Carmo. Reginaldo nem sabe que eu tô aqui. Minha querida, se você veio aqui, jurar de pé junto que não botou nada no meu chá, pode ir dando meia volta nos seus calcanhares. Não vou acreditar em suas mentiras. Muito pelo contrário, minha sogra. Eu vim aqui assumir a minha culpa e pedir que a senhora me absolva. Como é que é isso? É simples. Fui eu mesma que coloquei uns comprimidinhos no seu chá. Pra que a senhora adormecesse, apagasse mesmo. E não atrapalhasse o comício do seu filho. Bom, isso eu já entendi como entendi perfeitamente. Que essa safadeza só podia ter saído da cabecinha de vocês dois. Vocês não, Reginaldo não sabia de nada. Não sabia, mas se aproveitou do que aconteceu, não foi? Mas é claro, foi pra isso que eu fiz. E faria tudo de novo. Eu sei, disso eu não tenho a menor dúvida. Só tem uma coisa que eu não entendi. Tudo que eu faço pro Reginaldo, eu faço por amor, dona Maria do Carmo. É isso que a senhora precisa entender. E é por isso que vai ter que me perdoar. Eu deveria dar queixa na polícia de você e de seu marido por tentativa de homicídio. Eu não tentei matar a senhora? Não vou fazer isso pra não causar um trauma nas crianças, nos meus netos. Já sofreram demais, coitados. Ela não vai me acusar agora, me culpar pela mãe dele estar tendo um caso com um primo. E sei lá, porque Taras mais resolveu se pendurar na sacada de um filho. Não abre sua língua pra falar de Leila. Você não tem moral pra falar dela, hein? E cuidado, Viviane. A morte de Leila tem muito fio solto. E um deles pode enrolar você e Reginaldo. Leila tá morta e enterrada, dona Maria do Carmo. E esse caso foi muito bem explicado pela polícia. Além do mais, era uma songa-monga. Não chegava nem à altura de Reginaldo. Aí você tá certa. Você tá bem mais na altura dele mesmo. Estou, porque eu amo o Reginaldo. Assim como ele me ama. E eu sou capaz de fazer qualquer coisa pra que ele seja um vencedor. Pra que ele brilhe. Pra que chegue ao topo do tú. O que vocês fazem um pelo outro não tem nada a ver com amor. Porque nem você, nem Reginaldo, são capazes de amar ninguém. Vocês só amam a si mesmos. E se merecem. Estão juntos. Porque um serve aos interesses do outro. Vocês têm uma ambição sem limite. São capazes de fazer qualquer coisa. Passar por cima de qualquer pessoa. Vocês são doentes da cabeça, sabia? E vão continuar aprontando muito. Até chegar aonde você chama de topo. Mas não se esqueça. Quanto mais alto, maior o tombo. É. Logo se vê que minha sogra não entende nada de nada do que seja um casal unido. Que se ama, né? É. Mas pudera, né? Foi largada pelo marido. E o jornalistazinho ainda tava... Cale essa boca, sua desgraçada. Eu quero sentir o peixe de minha mão. Saia daqui. Saia daqui. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo, estejam sempre convosco. Que seja Deus, que seja Deus, que seja Deus. Amém. Que seja Deus. Agora vou se chegar. Agora sou cedo. O casamento se baseia no consentimento mútuo e revogável, pelo qual o noivo e a noiva livremente se entregam e se recebem um ao outro. Por isso eu lhes pergunto, Reginaldo e Viviane, é de livre e espontânea vontade que vocês querem se unir? Sim. Se for do conhecimento de algum dos presentes, algo que impeça a realização deste casamento, que o diga agora. Tito, mas que marmota é essa? A anãzinha gorda tinha que estragar o meu casamento, né? Ainda rebanhou o outro sonso. Calma. O que vem assim, minha filha, são apenas crianças saudosas da mãe. Entenda e perdoa. Nunca! São dois traidores, desgraçados, e a mãe era uma otária, uma burra. Calma, Viviane, calma, você vai piorar as coisas assim. Tira aquela foto dali! Alguém tira a foto, por favor. Não se atreva a se meter nisso. Você não vai esfregar essa lama de sem-vergonhice lá na nossa cara. Sebastião, pelo amor de Deus. Mas de que lama? É que lama que ele está falando. Estou satisfeito, então? Era isso que vocês queriam? Era? Isso aqui é um casamento ou lavagem de roupa suja do padre? Recomece a cerimônia e, por favor, vá direto ao que interessa. Por favor. Deus confirme o compromisso assumido pelos noios e derrame sobre ele suas bênçãos. Que Deus uniu, amém, não separe. Amém. 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 Calma, Viviane, as alianças, Viviane. Dá pra sua filha enfiar no... Eita! Tá doida, tá? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu estava adivinhando, meu Deus do céu. Calma, Viviane, calma. É nisso que dá me meter com uma família de branco, de selvagem, de retirante nordetino. Vocês são os últimos descendentes da família do homem de Neandertal, meu amor. Deviam estar sendo estudados pela ciência porque são elo perdido. Não é nada disso, Viviane. Por favor, tenta se acalmar. Eu tinha certeza. Eu planejei nosso casamento nos mínimos detalhes. Eu batalhei tanto, meu Deus. Deus sabe o quanto que eu batalhei. Eu rastejei, eu engoli todos os sapos, acreditando que um dia eu ia chegar lá. Mas no fundo, no fundo, Naldo, no fundo mesmo, sabendo que eu estava fazendo o possível, impossível para casar contigo, no fundo, eu sabia. Era a intuição que me preparava para o piote, uma sombra me afligindo. Para! Eu sabia que no fim ia sobrar para mim e sobrou no Naldo. Estragaram com o meu casamento. Eu estou aguentando. Eu preciso. Eu preciso. O que é isso, Viviane? O que é isso? Para que você está rasgando o seu vestido de noiva. O que é isso? Opa! Finalmente a senhora se dignou a aparecer. O prefeito é um homem ocupadíssimo, dona Maria do Carmo. Não pode ficar esperando. Eu sei, minha querida. Ocupadíssimo em ser desonesto. Em praticar todo tipo de trambique. Não, minha mãe. Por favor, vamos parar com esse tipo de brincadeira de mau gosto. Por favor. Deixe ser cara de pau, Reginaldo. O que procura é essa? Meu Deus do céu. Minha mãe, se a senhora, por acaso, pediu que eu ficasse aqui esperando pela senhora para despejar tamanhas ofensas... Pelo contrário, meu filho. Pelo contrário. Eu estou sendo até muito branda nas ameaças contra você. Se eu fosse agir certo, meu filho, a essa altura você já estaria caçado e preso. Sabe por quê? Porque a Angélica mais a mãe dela estão lá em cima. E já contaram tudo sobre as notas fiscais. E não contaram só para mim, não. Contaram para mim e para o delegado Paredes. O quê? Plínio, vá lá em cima e traga as duas correndo. Chegou a hora da verdade, Reginaldo. E você dê graças a Deus pelo piripaque de Bianca. Porque é graças a ele que o prefeito de Vila São Miguel não está preso. Mas eu juro a você, assim que Bianca melhorar, eu vou dar queixa de você. Já está é louca. Eu não sei como é que a senhora pode pensar em me acusar. Até mesmo porque eu não fiz nada que eu devo me arrepender. Agora, se está me acusando, vai ter que provar. Pronto, estão aí. Angélica mais a mãe dela que você conhece muito bem, porque já andou ameaçando, não foi? Eu? Nunca vi mais gorda. Você viu? Você viu sim que eu sou testemunha. Angélica, pode falar. Agora nós estamos todo mundo cara a cara. Vai, minha filha, é agora ou nunca. O que foi que Reginaldo lhe disse? Disse que ia falar que eu tinha mãe sim. Que eu tinha armado tudo, que ia ser expulsa da família se não fizesse o que ele queria. Mentira! Mentira não. Ela só cedeu a chantagem porque você obrigou. Mas o que é isso? É um absurdo que ela está falando. É verdade. É verdade. Você armou o esquema das notas frias. Me entregava duas listas de compras da obra da prefeitura. A lista de valor mais alta que a conta está na primeira vez da nota fiscal. E você embolsava a diferença. Confessa, Reginaldo. Mas o que é que vai se tratar, garota? Vai, você está com um problema na cabeça, está fora de si. E a senhora? Prefere dar creche, uma vigarista, vagabunda? Você é uma desconhecida, vagabunda? Não, não, não. Eu não e a vida. Eu perdi o brinco da sua causa, seu carvajé. Eu tinha quebrado a sua cara, desgraçada. Não corta, você não devolve a porrada. Deixa, 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 deixa que a vagabunda fica ali. Está louca, garota? Isso, deixa. Vagabunda, eu nunca falei. Você respeita. Que a Angélica é minha mulher, ainda está casada comigo, ainda. Isso tem alguma vagabunda aqui? Essa mulher. Olha o pai, olha o pai do Siqueiro falando, olha isso, Reginaldo. Vai se danar, meu filho. Você e a tua mulher vadia. Mais a sogra e crequeira. Olha aqui, respeito. Tu está na minha lista, garota. Pode esperar que eu vou te pegar direitinho. Está morrendo de medo. Santinha do pau oco. Sai, sai, sai. Vagabunda, vagabinha. Chega, vagabinha. Chega essa mulher aqui. Fora dessa casa. Já está pronta? Eu já nasci pronta para esse casamento, meu amor. Não vejo a hora de me tornar a Evita Peron da Baixada. Isso é só o começo, porque ambição é o que não me falta, não é mesmo? Levanta, Reginaldo Ferreira da Silva, que a gente vai se casar. E vamos ser os donos do pedaço, meu irmão. Tá linda. Você tá linda, minha rainha. A ideia era essa. Ser uma rainha. E linda. Você não acha que tá na hora de tirar essa roupa aqui e botar só na hora do casamento? Não, Reginaldo. A hora chegou e eu tô pronta. Quando já puder assinar como Viviane Ferreira da Silva, eu deixo que você me despirta. Hum, e vai ser um prazer. Ah, vai mesmo. Porque tu vai me ter como nunca me teve antes. Como minha mulher, né? Eu não sou, meu amor. Como tua amante, tua vagabunda, tua prostituta. Mas eu vou fazer você esquecer todas as mulheres que você conheceu, meu amor. Não, não. Não, ainda não tá na hora de te mostrar porque eu sou a primeira e única mulher da tua vida. Mostra, mostra. Mostra pra mim. Mostra. Meu vizinho perde por esperar, meu rei. Você vai adorar. Fica mais vadia. Faz o que não presta. É festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Que assombração é essa? É a mulher de branca? Não. É a sua madrasta vestida de noiva. Cruzes, hein? Que modelito. Tá na hora de ficar linda, Bianca. Pode botar o seu modelito pro casamento. Eu não vou fazer isso. Seu modelito tá pendurado ali no armário da direita. Vê se fica bonitinha, tá? Mas eu não tô com a mínima vontade de trocar de roupa. Escuta aqui, mocinha. Querendo ou não, seu pai vai se casar comigo. Portanto, trata de se vestir. Você pode até casar com meu pai. Isso eu não posso impedir, né? Mas eu não vou tá nesse casamento. Ah, vai sim. Não vou não. Eu vou pra casa da minha avó. Isso é o que você pensa, meu amorzinho. Você tá maluca? Chega de bancar a menina mimada, Bianca. E você de achar que pode me trancar na torre do castelo, sua madrasta? Muito engraçadinha, muito espertinha mesmo, né? Mas eu cansei das suas piadas. Legal, a gente tá empatada, né? Agora abre essa porta que tá tudo certo. Antes a gente vai ter uma conversa de mulher pra mulher. Em primeiro lugar, vamos combinar que Reginaldo tem vocação pra carreira política. Ter vocação não é o bastante. Você já é meio caminho andado, né, meu amor? Se o povo vota nele, é porque sabe o valor que Reginaldo tem. O povo vota em qualquer cacareco que lhe apareça. Ainda assim, a vontade do povo é soberana. E Reginaldo merece uma chance de subir mais um degrau na carreira política. Basta cada um ficar na sua. Ah, inclusive eu. Jornalista. Se você não quer ajudar, também não atrapalha. Ainda mais usando o problema de Reginaldo com a mãe dele. A relação dos dois sempre foi difícil, pô. Você sabe disso. Relação de filho mais velho com mãe nem Freud dá conta, meu querido. Pra que se meter no meio e complicar mais ainda as coisas? Foi você que se meteu no meio. Até servir o chá. A intriga da oposição, né, Dirceu? Eu lá ia servir sogra, pô. Ela não me dá a menor importância. Eu não me interesso por assuntos de família. Meu negócio é política e os seus cinco minutos acabaram. Ainda não. Política também se faz com troca de favores, sabia? Que troca você tá disposta a fazer, hein? Todas. Sem exceção. Nem restrição. Você não tem limites, nem um pingo de caráter, hein? O que é isso? Tá me machucando. Me larga. É, vou te largar assim que eu te colocar fora da minha caixa. Você não vai se arrepender de fazer isso comigo, cara? Tá pensando o quê, hein? Você ainda pergunta, Viviane, mas como você é ingênua, hein? Estúpido. Você é muito burro, jornalista. Ainda vai se arrepender de estar fazendo isso comigo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, sim. Tô morrendo de medo das suas ameaças. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de piranha. Você se acha o máximo mesmo, né? Todo poderoso, tudo certinho, ele. O doutor sabe tudo. Só porque tem uma coluna no jornal, acho que pode sair cagando rega por aí, meu filho. Dando lição de moral. Você não passa de uma droga de jornalistazinho, intrigueiro, fuxiqueiro. Nem homem é. Na verdade, nem homem é. Não passa de um caído, meu filho. Caído. Esse você é. Essa é a Viviane Fontes que eu conheço. Uma barraqueira. Uma oportunista vulgar. Uma alpinista social saída da escória. Que bosa de assessora parlamentar. Mas não passa de um quebra galho. Onde foi que você comprou o seu diploma, hein? Isso é que é saudade, hein? Me esperando na porta, disse. Ih! Agora entendi. Agora entendi. Além de tudo, é boiola. Né? Eu sabia que tu tinha um problema de seu de Castro. Boiolim, hein? Quem diria? Viviane, não apela. Eu sei que deve ser duro aceitar que eu te rejeitei, que eu não quis nada com você. Mas chega de se humilhar. Passa fora, vira lata. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora soubesse que eu vim aqui como amiga. Pra lhe dar um conselho. Amiga de quem? E depois conselho eu não peço. E quando eu não peço, eu costumo dispensar. Desculpe se lhe interromper. Pode continuar. Bom, já vi que a dona Maria do Carmo não percebeu a minha boa intenção. Mas mesmo assim eu vou continuar. O vereador Arnaldo precisa do seu apoio. Além de mãe dele, a senhora é líder dessa comunidade. Ninguém entende porque que critica um homem importante como ele, até mesmo em público, vô. O que fez com ele lá na pedra, na frente de todos os eleitores, foi imperdoável. Logo ele se preocupa com o povo, não é mesmo? Portanto é esse o meu conselho. É melhor parar com os ataques contra o vereador Arnaldo, antes que seja tarde. Ou a senhora tá com o Arnaldo ou tá contra nós. Mesmo porque ele não precisa tanto assim do seu apoio pra conseguir a emancipação de Vila São Miguel, não é mesmo? O vereador Arnaldo é uma estrela política em ascensão. E eu, na qualidade assessora e conselheira dele, vou fazer de tudo pra que conquiste seus objetivos. Mas seria bom pra todo mundo se a dona Maria do Carmo tivesse a favor dele. Mas ainda se apoiasse a sua campanha, não é mesmo? É o que se espera. É o melhor. É o ideal. Foi clara? Foi claríssima, transparente, feito veneno de cobra. E do gosto desse veneno você entende muito bem, que eu tô vendo aqui ele escorrendo o cano de sua boca. Eu não permito que a senhora fale assim comigo desse jeito, não. Eu falo do jeito que eu quiser. E vou abrir o jogo. Nem morta. Nem morta eu apoiaria Reginaldo. Nem morta, tá me entendendo? Seja pela emancipação de Vila São Miguel, seja por qualquer outra campanha política que ele se meter. Nem morta e sabe por quê? Que você mesmo me disse. Diz que ele era meu filho, então. Sei muito bem com quem eu tô lidando. Reginaldo não é flor que se cheire. Ele sempre teve o péssimo hábito de mentir. Distorcer as coisas. Fazer futrica pra conseguir o que quer. Mesmo tendo que passar por cima de pessoas inocentes, honestas. E se ele sempre foi ruim, ficou muito pior depois que se juntou com você. Me desculpa, mas eu não tô entendendo o que a senhora tá falando, não. Tá bom? Entende, sim. Não venha agora posar de grande dama da raiz da serra. Faça-me o favor que a mim você não me engana. Sei muito bem quem você é. De onde você veio. E aonde você quer chegar. Esse brilhozinho em seu olho é pura ganância. Reginaldo já tinha péssimas ideias na cabeça. E você tá colocando coisas muito piores na cabeça dele. Sabe por quê? Eu sei. Tá usando ele pra subir na vida. Tenho certeza que vai chegar muito mais longe que meu filho. Reginaldo, que se cuide. Você vai acabar passando a perna nele. Essa senhora é uma mulher muito maldosa. Ou então é louca. Diga de mim o que quiser, mocinha, que eu tô pouco me lixando. A sua opinião, o meu respeito, eu nem ligo. Você pra mim é nada. Quanto a Naldo, eu não posso impedir que ele se envolva com você. Mas eu vou ficar de olho em vocês. E eu não vou permitir que esse conloio de vocês prejudique meus netos. Então preste bem atenção. Fique longe das minhas crianças. Bom, eu achei que nós íamos ter uma conversa racional e proveitosa. Foi por isso que eu vim. Mas a senhora é primitiva demais, né? Não fuja do assunto, sua sirigaita. Epa! Epa! Modera o tom. O que que é isso? Já disse que eu vou falar com o meu. Quiser que eu tô na minha casa. E essa nossa conversa pode ser muito proveitosa sim, minha querida. É só você se lembrar do que eu disse antes. E vou repetir de novo. Fique longe de meus netos. É claro que você tem planos pra eles que não incluem a felicidade dele. Por isso que eu tô de olho em você. Vou defender meus netos com minhas e dentes. Infeliz de quem tocar em um fio de cabelo. De Bianca ou de Bruno. E se tá duvidando de mim, paga pra ver. Eu só vim pedir que a senhora apoie o seu filho. Será que é pedir muito? Não. Se fosse isso exatamente o que você queria. Mas eu sei que as suas intenções são completamente diferentes. Poxa, a senhora tá falando da minha relação com o Naldo. Eu creio que esse não seja um assunto que lhe diga a respeito. Ah, então você tá assumindo mesmo que você tem um cacho com ele. Isso é assim que a senhora vê. É. É assim que eu vejo. E sei muito bem que vocês tinham esse tititi antes da morte de Leila. É a vida. Infelizmente aconteceu. É, minha querida. Infelizmente aconteceu. Mas não é a vida, não. Nem aconteceu por acaso. Sei muito bem que você agiu pra que isso acontecesse. Ah, não. Peraí, me desculpa. Mas a senhora tá sendo maldosa, tá entendendo? Eu não sei dizer ao certo se a minha relação com o Naldo, nosso interesse em comum surgiu antes ou depois dele ficar viúvo, tá? Mas o certo é que eu estou me entendendo com o seu filho sim. E aí, o que é que eu estou me entendendo com o seu filho? Vamos lá.